Olá queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais uma oração que faremos juntos hoje, clamando pela proteção divina. Repita comigo em alta voz, diga Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor que me livre e me liberte de todo o mal. Eu clamo ao Senhor pela Tua proteção, que o Teu amor possa afastar de mim todo e qualquer mal que poderia me atingir. Eu clamo para que a luz divina do Senhor ilumine o meu caminho e me guie para longe de todo o mal. Que a força do Senhor me proteja, que a força do Senhor me sustente, que a força do Senhor segure nas minhas mãos, que a força do Senhor paralise toda e qualquer ação das trevas. Diga Senhor, que a Tua presença esteja sempre comigo, que eu seja, Pai, o Teu vaso escolhido, que o Teu braço forte me sustente, que o Senhor desbarate os meus adversários e que o Senhor destrua a força daqueles que pelejam contra mim. Deus, em Ti eu ponho a minha confiança. Eu clamo para que o Senhor fortaleça a minha fé nesta hora e para que a Tua graça me envolva e me proteja, afastando, Senhor, toda a força negativa. Que todo o laço que foi preparado contra a minha vida seja quebrado agora. Eu dou o comando em nome de Jesus Cristo para que toda a astimanha do meu adversário seja desbaratada, quebrada, aniquilada. Ah, Senhor Deus dos exércitos, destrona os meus inimigos, derruba eles do trono, derruba eles do poder, aqueles que acham que podem me atingir, Senhor, aqueles que levantam as suas ferramentas contra mim, paralisa-os, cala-os em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, nesse momento, me envolver no Teu manto sagrado. Que a Tua destra de justiça me proteja e me sustente. Ah, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu preciso da Sua bondade e misericórdia. Que o Seu amor e a Sua proteção me acompanhem em todos os lugares e em todos os momentos da minha vida. Eu peço a Tua proteção e a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crer, diga amém, se inscreva aqui no canal, dê o seu like e ative o sininho que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Tua proteção e a Tua proteção Tua proteção e a Tua proteção